Ok? Cumprido o nosso presidente, tá ok? Não vou nem tomar água. É só pra você se lembrar um pouco aí. Alguém se lembra do nosso almoço? Sabe? O que a gente falou? Pode mudar a área de vista aí, porque você era doido e tal. Como tá frugido pra você poder esquentar o motor, né? Eu começar assim já a forçar o carro, jogos ligando na ladeira, não dá. Então tem que dar uma melhorada aí. A coisa aí acontecendo aos poucos. Vamos lá? Por que você se lembra da aula da semana passada? Não precisa brigar não, de cada vez. Você tava falando em administrar empresas e administrar igrejas, que era a mesma coisa. Exato, se era a mesma coisa. E aí? É a mesma coisa ou não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É porque mais que a gente falou. Porque é isso que ficou aí. É essa rebuscagem, né? Essa avaliação contínua que eu tô fazendo pra vocês, que é feita todas as aulas. É porque é isso que na verdade ficou na sua cabeça da aula. Você explicou pra gente também a cerca dos cargos eclesiáticos, né? Que nem ministra, você falou que é ministra. E transpareceu pra gente, né? O conteúdo das palavras. O origem da palavra, né? Que é aquele que serve. Aquele que serve. Exatamente, é o servo que serve. Então, essa coisa que a gente tem meio galonizada, né? De que o ministro, ele é o cara. Ele é a mina, né? Ele é a pessoa da igreja. Não, tá errado. Então é um conceito equivocado que nós vinhamos trazendo e isso nos vinha trazendo do mundo, né? Que é a questão da liderança. E olha que coisa interessante. Lembra que eu falei pra vocês que o reino de Deus é o reino de ponta-cabeça? Tá? Por quê? Porque, na verdade, aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. Quem quiser mandar nos outros, que seja servo de todos. Então, as coisas são invertidas mesmo. Então, a gente já começa a perceber que não dá pra você glamorizar ministérios. Não dá pra você glamorizar a administração da igreja. E tentar trazer questões, questões externas da administração da igreja. É óbvio que a competência é válida, o diploma que a pessoa tem é válido, né? Então, por exemplo, se a gente fosse falar em importância, né? Na administração de uma igreja, na igreja eclesiástica, o que vocês aconselhariam? Quais cursos um pastor deveria ter? Estamos retomando o que eu falei na semana passada. Quais cursos? De faculdade, por exemplo, o pastor poderia fazer? Psicologia. Psicologia é importante? É, gente, ou não? Não precisa ser chefe errado. Você tem que participar da aula, não fica falando sozinho aqui. Com Odessa, participa no livro, não. Vamos lá. Teologia. Então, teologia. É importante? Sim. É importante ou não? É importante ou não? É claro que é. Fundamental. Está na base do camarada dele. Vai pregar o quê? Se ele não conhece? Mas tem muitos que não tem, né? Não, muitos que não tem. Milhares que não tem. Milhares que não tem. E que inclusive muitos desprezam isso. Exatamente. Desprezam o aprendizado da palavra. Não incentiva os seus santos. Eu acho também que tem que ter um, não precisa ser um devasco conhecimento, não uma área social educativa. Uma coisa assim. Sim, claro. Claro. Até porque, irmão, nós estamos lidando, o evangelho, eu vou falar já daqui a nossa página 7, o evangelho, ele lida com um termo que a gente conhece em filosofia, chamado cosmovisão. Cosmovisão. O que é cosmovisão? Visão ampla. Visão ampla. E aí o detalhe. Nem todo mundo sabe que tem uma cosmovisão, mas todo mundo tem. Haja vista. Se você pegar, por exemplo, qualquer pessoa. Vamos tratar de cultura, por exemplo. Cultura. Se você vai para um determinado país, vou usar um exemplo simples aqui. Eu saio daqui, ou uma pessoa do mundo árabe, sai da terra dele e vai para o Canadá, ou vai para os Estados Unidos. Se casa lá. Só que aí ele pega e lá ele empenha. Hum, não gostei mais, a gente não se deu muito bem, eu e minha esposa. E se separa. Para a cultura da esposa norte-americana, canadense ou europeia, isso foi até normal. Não foi? Pela visão como bem feita. A nossa, por exemplo. O casal não deu certo, melhor separar. Ele está brigando muito. E papapá, papapá. Na visão da cultura oriental, a família vai aceitar da mesma forma? Não. Não. Tem que estudar esse. Como é que pode abandonar uma família? Como é que você sai daqui, casa com uma moça lá e vai largar essa moça? Isso é inadmissível. Percebe? São cosmovisões diferentes. Agora você pega uma pessoa que foi habituada com o budismo. Um budista. Que o avô era, o bisavô era, o tetravô era, o pai foi, a mãe também é. De repente esse cara vem para a igreja e se converte. O que acontece com essa pessoa? Ele entra em parafuso. Porque para aquela pessoa, muita coisa era a maneira correta. E hoje a gente simplesmente ia para dar um jeito errado. É o que acontece com pessoas de outras religiões quando chegam para a igreja. Por que? O evangelho é uma outra cosmovisão de um mundo. É uma outra realidade de vida. A gente falando de conversa é simples. Mas você conhece pessoas, eu não sei como se procedeu a conversão de vocês. Eu não tive, de certa forma, essa experiência ou esse choque de conversão. Porque eu nasci já, para que minha mãe já era cristã e tal. Não nasci em berço de evangelho porque em berço não se converte. Mas eu já nasci no ambiente cristão. Eu nasci no ambiente cristão. Agora, para quem veio do mundo, do convívio secular para dentro da igreja, alguns conseguem levar uma boa. Vai mudando e tal. Outro não. É uma luta. É uma luta danada. Porque a pessoa, quando viu, ela já falou direito para a pronta. E ela não pode falar mais. Ela, de repente, ela quer chocar o outro. E agora, quando está dentro da escritura, ela não pode mais fazer isso. Entendeu? Mas, querido. Então, o que acontece? O evangelho é uma outra visão de mundo. Que eu não posso tratar simplesmente como pode ou não pode. Ou faça ou não faça. Ou beba ou não beba. Porque é isso. Muitas vezes, quando as pessoas entram para o evangelho e chegam na igreja, Elas vão dizer assim. Pera aí. Eu posso ou não posso jogar bola? Eu posso ou não posso usar barba? Eu posso ou não posso assistir televisão? Eu posso ou não posso ouvir música do mundo? A gente vive isso. Desses dogmas taxativos. De pode ou não pode. Quando a coisa é muito mais profunda do que isso. É muito mais profunda do que isso. Porque eu preciso mudar toda uma concepção Que me foi trabalhada ao longo da minha vida. Ao longo da minha existência. E aí tem aquilo que nós aprendemos na escola. Aquilo que nós aprendemos na vida. Aquilo que nós aprendemos nos nossos pais. E quando chega dentro do evangelho, eu posso pegar tudo isso e jogar fora. Como se fosse uma coisa mais simples. Vamos apagar. Dá um delete. Marca o texto e dá um delete. Apaga tudo. Não dá para fazer isso. Leva tempo. E nem todo mundo percebe que isso leva tempo. Eu acho que é assim. Não está lá de dedo. E aí você tem pessoas na liderança da igreja. Que não estão preparados para tratar com esse tipo de coisa. Entende? E aí quando chega, já dá aquela tocada. Não, não. Você está no pecado. Não pode. Por quê? O que a gente espera de uma pessoa? Que ela mude de religião, entre aspas aqui. Ou mude de vida. Quando se mude de novo. Quando se mude de novo. Uma pessoa vem para a igreja. E a gente fala. Então amanhã tem oração. Então a gente tem que fazer uma oração. À tarde tem ensaio. À noite tem culto. E como se aquilo fosse a coisa mais simples do mundo de fazer. Ou então a gente para, né? De tratar a pessoa como cristão. Porque ela pisou na bola uma vez na semana ou na outra. E a gente esquece que isso é todo um processo que tem que ser trabalhado. E eu estou falando em questão de liderança na igreja. Da visão que você tem de muita gente que chega para a igreja. Da falta de preparo da liderança. Eu estou falando em questão simplesmente de teologia. Agora você imagina pessoas chegando na igreja. Famílias chegando na igreja. Com traumas dos mais diversos. Uma esposa que tem um marido opressor. Uma família que tem dois, três filhos envolvidos com tráfico de drogas. Famílias que estão destruídas por causa da tupinga. Por causa da cachaça. Por causa do jogo. Por causa do adultério. Tudo isso, gente, está dentro da igreja. E se nós não tivermos? Estou falando em termos do pastor da igreja. Um camarada preparado. Que tenha pelo menos conhecido os princípios baixos da psicologia. De como você trata em determinada situação. A gente vai tratar como pecado ou não pecado. Ah, você usa droga ainda. Ah, você tem que se libertar. Como se fosse a coisa mais simples do mundo. Para de tomar refrigerante e vai tomar água. Como se fosse mais ou menos assim. E não é seguir a construção. Estou colocando para vocês. A importância que nós temos de pensar. Numa liderança preparada para a violência da igreja. Para conduzir uma igreja. E assim, não é monstro. Quantas pessoas. Se você for fazer uma análise aí na sua cabeça. Quantas pessoas nós já não matamos. Nós já não matamos. Por causa desse nosso evangeliquês obsessivo. Da falta de perdão para as pessoas. Da falta de compreender as pessoas. Simplesmente você joga bola. Você não pode frequentar os cultos. Ah, mas você fica o dia inteiro em casa. Você peca pra caramba. Ou então você ainda via. Eu vi o paciente. Eu vi você lá no bairro. Jogando no fluxo dos seus amigos da escola. O que a gente tem que fazer é. Qual é a realidade daquela pessoa? Qual é a realidade? É fácil? Quantos aqui tinham algum vício? Quantos vinham para a igreja? Foi fácil largar? Não é não gente. A igreja é o eterno libertar da gente. Todo dia. Então se nós não tivermos uma liderança. Que pensa essa administração. Da maneira mais saudável possível. A gente mata muitas pessoas. Toda que você tem que ser colivente com o pecado. Não é isso. Mas tem que ter gente preparada. Certo? Com teologia principalmente. Porque a gente está lidando com gente que está vindo. Com outra cosmovisão de mundo. Já percebeu que quando você começa a conversar com uma pessoa. A gente começa a conversar e fala assim. Então. Você quer evangelizar uma pessoa. A gente não sabe como muito a dele. Você fala assim. Ah. Você acredita em Jesus? Ah. Eu acredito. Claro. Eu acredito em Jesus. Quem é Jesus para você? Ah. Jesus é. É o filho de Deus. Ele está comigo todo dia. Eu sinto ele em mim aqui. Então. Você quer que Jesus morra na cruz? Então. Eu não sei se foi bem assim. Aí você já começa. Aí você já tenta elaborar de que. No que que essa pessoa acredita? Né? Quantos aqui já atenderam o terceiro mundo de Jeová? Quantas vezes você foi com amor conversar com esse mundo de Jeová? A irmã. A irmã. Obrigado Senhor. Eu não estou sozinho, né? Não sabe o que a gente faz? Já sentiu o desenho do pica-pau? Que é o desenho da fome. Chega uma hora que tem um. Um auce lá. A moto está na porta abatendo. Aí ele vai atender. Aí os dois. Cada um com uma foice nas costas. Para conversar. Muitas vezes nós estamos assim. Quando eu falo com esse irmão de Jeová. Eu falo, quer saber? Eu vou usar Hebreus 3, não sei o que. Quando ele fala isso, eu vou falar aquilo outro. Quando ele vem assim. E a gente esquece que aquela pessoa está numa outra visão de mundo. Ela aprendeu daquele jeito. Ela foi formatada daquele jeito. E que o Evangelho vai ter que chegar ali de uma certa forma. E trabalhar isso no coração daquela pessoa. E aí a gente tem que entender da forma que Deus vai chegar. Eu vou tirar o coração de pedra. Vou colocar o coração de carne. Eu vou abrir o entendimento. 2 Coríntios 4, 4. O Deus neste século cegou o entendimento daquela pessoa. Ela não vai compreender. Então, eu vou trabalhar da palavra de Deus. Você ministrando para ela. E o Espírito de Deus também trabalhando naquele coração. Então, eu não posso acreditar que todo mundo que está aqui dentro. É todo mundo muito lindo e maravilhoso. Então, a liderança da igreja. Os administradores da igreja. Tem que entender isso. Como é que eu lido com essas pessoas? Todo mundo que está aqui, gente. Todo mundo, talvez, tirando eu e mais uma meia dúzia aqui. Deu tempo de tomar banho em casa. Todo mundo diz que é a roupa do corpo. Tem que tomar banho. Então, para a gente que está aqui. É todo mundo muito lindo e maravilhoso. Todo mundo legal. Entendeu? Aí, vai um dia visitar a pessoa lá na casa dela. Vai ver a situação de vida que ela está. Vê como é que é o trabalho dela. Eclesiastes fala isso. Procura conhecer o estado das suas ovelhas. Talvez. A gente descobriu isso hoje. Na escola. Eu conversei com um conselheiro tutelar. Chamamos lá. Porque o menininho está batendo em outras crianças. Já tem aquilo que vocês fazem. Bate, bate, bate lá esse menino. Aí, eu peguei ele do intervalo. Me levei ele para a sala da direção. Para conversar lá. Aí, começou. Eu sou homem. Então, a criança tem um pouco medo da gente. Eu sou coordenador. Eles acham que eu sou diretor e tal. Essa cara já não ajuda também. Aí, eu chamei a coordenadora. Que é uma moça também. Bem mais apessoada do que eu. Tem uma coisa de mãezona abaixo. Conversa com a criança. E aí, a criança se identifica mais. Não deu cinco minutos de conversa. O menino está todo marcado nas costas. Todo marcado, gente. E a gente começou a olhar. Porque o braço dele estava roxo aqui. A gente levantou. A gente começou a olhar. Todinho marcado. Uma marcada de sangue. Sabe aquela coisa. Beijo de chicote. Sabe quando a mãe bate com a cinta fina? Mais ou menos aquilo. A menina apanhou. O menino morreu de medo que a mãe. Se a gente ligasse para a mãe. Para falar que ele estava na diretoria. Ele ia apanhar de novo. O menininho sabe quantos anos. Está na segunda série. Esse tamanho do que anos? Deve ter sete aninhos o menino. Segundo. Entende? Olha a condição de vida dessa criança. Então, uma criança está ajeitada na igreja. Procura saber como é que está. Como é que é aqui. Por que não vê como é que é? Ao invés de ficar aqui filho de crita. Um bagunceiro. Nossa, só a pronta. Misericórdia. Cadê os pais que não olham isso aqui? Pai frouxo. Procura saber como é que está essa criança. Seu filho da administração, o que ele acha? São crianças que deixam diálogo para todos os outros. O diálogo sai do espírito que está na casa dessas crianças. Ele sobe do público. Ele pega a vaqueta. Ele dá uma rebelde no prato. Vai sair correndo. E vai... É uma coisa medonha. Mas a gente não tem traquejo. A gente expulsa a família da igreja. Se a liderança não sabe lidar com aquilo, eu estou falando de um culto. Porque a gente tende a imaginar que espiritual, espiritual, é apenas a pregação e o louvor. Irmãos, tudo na igreja é espiritual. Tudo. O copo d'água. O limpar. E lembra da semana passada a faxinha da igreja? Espiritual é isso, gente. Ou vai me dizer que os levitas, quando mexiam no tabernáculo, matavam o homem na arte espiritual. Era ou não era? Era, gente. Por que a gente dividiu o culto agora? Né? Tem os irmãos que é santo, que oficia, que cabaque, que você já sei. E tem os que não é. Aquela da faxinha, os obelhos que olham os carros na rua lá, tomando em quadro da polícia. Ou dos ladrões. É tudo espiritual. O obreiro que está em pé na porta tem que estar orando pelo culto. Deus abençoe-se a gente. Depende do diabo que está tentando roubar a atenção da mente dos crentes da igreja. Agora, como é que a gente viu muitas vezes que não está falando seja daqui ou da sua igreja. É problema de Deus. Ele está na alma teologia. Né? O que se passa na cabeça de um diácono quando ele chega para cobrir a escala dele? Entendeu? Irmão Roberto. Irmão, rapaz, estou com um carro lá que me dá um problema. Você não tem noção. E o papo gira em torno disso. O culto rolando. E os irmãos lá fora. Eu me esqueço que eu estar ali já é um ofício espiritual. Eu estou intercedendo por aquele lugar. Estou trabalhando por aquele lugar. A irmã que olha as crianças, a mesma coisa. Ou os irmãos que olha as crianças, porque eu não sei porque a gente colocou uma mulher para fazer isso. Onde é que diz a Bíblia que é mulher que tem que dar de criança na igreja? Onde é que diz? Onde é que a gente coloca as irmãs para olhar? O que os homens não olham? Ou é só todo mundo? Quem é pai aqui? É só a sua mulher que olha a criança? Hã? O que a gente faz nessa igreja? Ah, mas tem que ser as tias. Oi? Não entendi. Quem foi que disse isso? Qual o capítulo do versículo? É trabalho de todos os homens. É trabalho de todos nós. Como serve os deus. Mas dentre as funções que a gente está falando aqui, a primeira delas que a gente está aqui na nossa missão é a página 7. Qual é a função dessa liderança da igreja? Desses administradores da igreja? O que eles precisam fazer? O que tem que ser feito? Uma das primeiras coisas que está aqui. Promover a pregação do Evangelho aos indivíduos e às nações. Vamos lá? Vamos ler por aqui? A revelação do Evangelho aos pecadores. Todo mundo achou aí a página? Primeiro parágrafo aí. Para as nações e indivíduos, em todas as eras, a pregação do Evangelho tem sido feita em grande variedade de extensão ou limitação a indivíduos e a nações. De acordo com o conselho da vontade de Deus, o Evangelho é o único meio externo de revelação de Cristo e da graça salvadora. E, como tal, é abundantemente suficiente para isso. Irmãos, vamos prestar atenção numa coisa. Uma igreja, ela só justifica ou ela só existe por causa do quê? Por causa do quê? Por causa do quê? A pregação do Evangelho. Para a pregação do Evangelho. Ponto. Vamos ter que entender isso, irmão? Perdão. Porque muitas pessoas têm que transformar a igreja em ONG. Igreja não é ONG. Não é orientação não governamental para atender aos menores de fua. Igreja não é ONG. Isso faz parte do trabalho da igreja. É uma extensão, né? É uma extensão do que a igreja faz, mas não é a função primordial da igreja. Ela usa essa assistência social como meio, como caminho, como forma de você anunciar o Evangelho e demonstrar, através da vida da igreja, dessa ação toda, o Evangelho de Cristo e o amor de Cristo pelas pessoas, por aqueles indivíduos. Mas o Evangelho não existe para isso. O Evangelho não existe para ser um clube, por exemplo. Vamos nos reunir aqui, vamos comer nossa carninha e assar nosso churrasco e fazer nossas reuniões sociais. Diga. É, mas no caso, nas aulas anteriores que já estávamos falando sobre missão humana, o André citou muito, foi bem incisivo com missão, né? Então, obras da igreja. Isso não deixa de ser um foco grande da igreja. Desde que a preocupação seja anunciada o Evangelho. A proclamação do Evangelho. A proclamação do Evangelho. Entendeu? Mariazinha de Cristo. A pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho. O alimento espiritual. Exato. Então, não adianta nós só apenas estarmos preocupados em levarmos a comida para a pessoa. É isso que eu estou querendo dizer. Se isso não estiver como pano de fundo a pregação do Evangelho, não tem sentido. Não, só deu a realçada. Não, sim, não. Não está correto, olhando. Não está errado, não. Está correto. Porque o problema é que quando a gente coloca o coração, muitas pessoas acham... Principalmente eu falo dele e dele. A gente vê muito isso. Muita gente que não faz nada na igreja. Absolutamente nada na igreja. Quando tem essas ações que ele corre para fazer. Entendeu? Mas quando você evangelizou lá? Não. Nada. Só de jogar sobrinho e rodar para casa. Ai, como eu fiz a missão de Cristo? Indugência, né? Oi? Pagando a indulgência. Exatamente. Ele está pagando. Senhor, no dia do juízo, o Senhor vai falar. Mas eu entreguei a sua prova no dia 13. Setembro, lá na igreja da aliança eterna. Isso não é a função da igreja. A pregação do Evangelho. E aí, vai todos os meios possíveis e capíveis. Entendeu? Então, por exemplo, ali em Itaquera, o conselheiro tutelar é crente o cara. E gente boníssima. Correto, justo. A gente pode tomar uma atitude que não era mais adequada. Ele foi lá e corrigiu. O que é melhor fazer assim e assim. Esse cara está pegando o Evangelho? Não está. Está com justiça, com a entidade, com a honestidade. Não só fazer o que é correto, fazer o que é justo. Pode ser. Entendeu? É aí que está dentro de questão. Então, aonde nós estivermos, a gente vai estar lendo uns textos agora. Por quê? A pregação do Evangelho. Eu queria lhe contar, mas a câmera não deixa. A pregação do Evangelho é algo tão importante, tão importante, que Jesus deixou registrado nos quatro Evangelhos em Atos. Quer conferir? Abre aí. Mateus 28, 19 e diante. Outra pessoa, abra Marcos 16, 15. Outro irmão, procure Lucas 24, 47. E outro, pegue João 20, 21. E eu citei alguns que nem estão aqui no texto. O interessante é que Tiago, no capítulo 2, versículo 27, ele fala que a religião que Deus não abomina é a religião imaculada, aquela que ajuda as enjuvas e os órfãos. Isso também é uma grande coisa das órfãos. Então, o que a gente tem que compreender ali do Tiago, é porque assim, ele está... Eu não vou falar do Tiago, é só para complementar o que está falando. Não, ele foi sequado, ele também. Beleza, vamos lá. Mateus 28, 19 e 20. Alguém achou que puder ler, por favor? Portanto, ide e faze discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso. Então, isso está em Mateus. Agora, Marcos 16, 15. Ele se ordenou enquanto estivés, indo pelo mundo inteiro, proclamar o evangelho a toda criatura. Isso. Tem outra pessoa que diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Agora, Lucas 24, 47. Alguém achou? Alguém achou pode ler. Lucas 23, 24, 47. Em seu nome se prega o arrependimento e a remissão dos pecados. Em todas as nações, começando por Jesus. Agora, João 20, 21. Diz-se-lhe pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Percebe? Agora, atos 1,8 eu não sei o que corta. Certo? Vamos lá. Atos 1,8. Mas, receberia esse poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serem de minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Vamos entender atos 8. Não é primeiro. Não é primeiro em Jerusalém. O que dizem-se? Tanto em Jerusalém. Isso. Tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria e até a terra. Então, ou seja, é concomitante ao mesmo tempo. O que a gente tem visto muitas vezes fazer é, não, primeiro tem que ganhar a minha Jerusalém. Depois que eu ganhar Jerusalém, aí eu vou para a Judeia. Depois que eu ganhar a Judeia, aí eu vou para a Samaria. E depois que eu ganhar a Samaria, aí se der tempo, a gente vai para a terra. Agora, o que eu pergunto é, é isso que a gente está dizendo aí? Quando começa o tanto, é automático. Enquanto tem um povo aqui em Jerusalém, outro está na Judeia, outro partiu com a Samaria e aí tem aqueles que Deus vai chamar bairros no fim da terra. Tudo ao mesmo tempo. Enquanto um distribui o seu pão, o outro vai para o asilo. O outro vai para outro estado, muda para a Bahia. O outro vai lá para Nova Zelândia. Não importa. Mas é tudo ao mesmo tempo. Porque é isso que é a função da igreja. Então, uma igreja que não está preocupada com a pregação do evangelho, querido, me desculpe. Vire outra coisa. Mas não fala que isso é igreja não. Uma igreja que não, aí essa fala não é minha. Do pastor Valdemar de Carvalho da Missão Cairos. Uma igreja que não evangeliza, ela se fossiliza. Um focadilho muito interessante. Uma igreja que não evangeliza, sabe o que é isso? Ela fica velha. É uma igreja velha. Faz 20 anos que ela tem aquela meia dúzia de irmão. Não cresce nada. Por que? Não. Preta. Porque não evangeliza. Qual é a força rejuvenescedora da igreja, gente? É o jovem. Isso faz com que a igreja não se torne um focadilho, vai renovando a frota. Lembra? Vai renovando a frota. Toda hora tem gente nova lá e vai trocando a coisa. Gente saindo, gente entrando. E a igreja vai crescendo. Agora tem de 10, vai pra 20. Os jovens começam a crescer. Depois, metade de casa, chega as crianças que já crescem também. E assim vai velho. Mas a gente não está preocupado. Compre a gasolina.